Vem aqui comigo, goteira não é bom em nenhum lugar, né? Agora imagina numa casa de apoio que atende pessoas carentes que geralmente estão com problemas de saúde ou acompanhando pacientes. Essa é a realidade da casa de apoio Madre Leônia. Choveu, tem goteira. Lamentava, hein? Reportagem. O seu Gilson trata um câncer de intestino há dois anos. Ele é de Jundiaí do Sul e vem fazer o tratamento no Hospital do Câncer de Londrina. Como não tem família aqui, ele precisa contar com o bom coração dos voluntários da Casa de Apoio Madre Leônia. Aqui ele descansa entre as quimioterapias e retoma as forças para voltar para casa e continuar lutando. Tem onde a gente se abrigar da chuva, do frio, come aqui, toma café, almoça. Então a gente fica muito satisfeito de ter um lugar assim para dar apoio para a gente. O seu Gilson é um dos cerca de 50 pacientes que passam pela Casa Madre Leônia todos os dias. O projeto é totalmente voluntário. 100% da verba vem de doações, promoções e do bazar de roupas usadas. O objetivo é dar conforto para quem já passa por momentos tão difíceis. Nós fazemos dois tipos de acolhimento. As pessoas que ficam na casa desde 30, 40 dias ou menos, né? E aquelas pessoas que a gente atende diariamente, que vem para tomar café da manhã, almoço, toma café da tarde e per noite, né? É justamente por isso, porque eles não têm condição, às vezes, de ficar num hotel. E os que ficam de dia, eles vêm com os motoristas, né? Mas permanecem aqui justamente para tomar a refeição, descansar, né? Um pouquinho, até que dê o horário deles ir embora. A casa foi fundada há 30 anos e, desde então, não tinha passado por nenhuma reforma no telhado. Ele estava muito frágil. Por isso, os voluntários se uniram e conseguiram a verba para trocar todas as telhas. Só que o resultado dessa reforma foi o oposto do esperado. Agora, os pacientes estão convivendo com as goteiras. Nós gastamos mais de 30 mil nessa reforma. E logo que teve a primeira chuva, já começou a aparecer essas goteiras. A infiltração nas telhas. E nós temos que cobrir, colocar encerado, pano, tapetes nos corredores também, né? Que é uma preocupação muito grande. E também a preocupação que nós trocamos também o madeiramento do telhado. E com essa umidade dessa chuva que está acontecendo desde maio, né? A chuva, ela está molhando a madeira e que vai acontecer. Vai apodrecer esse madeiramento também. Todo o material da reforma foi comprado num depósito. Os responsáveis pela empresa dizem que o problema é das próprias telhas, que já teriam saído da fábrica com defeito. Só que o fabricante também não se responsabiliza pela situação. Agora, os voluntários têm duas preocupações. Conseguir levantar a verba para refazer todo o telhado e cuidar dos pacientes que podem acabar se machucando por causa das poças d'água que se formam no chão por causa das goteiras. Um paciente desse já está debilitado, escorrega aqui na casa, se quebra, quem que vai ficar a responsabilidade? É da casa. E nós não temos dinheiro e verba e seguro para pagar uma situação dessa que pode ocorrer aqui na casa. Essa é a maior preocupação nossa. Imagina, gente, toda vez que chover, tem esse transtorno. Ó, se você quiser falar lá na Casa de Apoio Madrileone, está passando o telefone aí do Galhardi, ele que é voluntário. É o 99644-1790. São pessoas que se dedicam, que não precisavam fazer isso, mas que abrem um espaço gigantesco no coração para ajudar o próximo, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, se você puder dar uma força, mande mensagem para ele, entre em contato no 99644-1790. Se você pode ajudar, faça isso. É tão importante a gente se envolver numa causa social, a gente ajuda o próximo e faz um bem tamanho para o nosso coração. e faz um bem tamanho para o nosso coração.